A CIDADE NO BRASIL Quando se canta todo mundo fole Quando se canta todo mundo fole Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou é doente do pé Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou é doente do pé O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo fole Quando se canta todo mundo fole O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo fole Quando se canta todo mundo fole Eu nasci com o samba No samba me criei E do do nando do samba Nunca me separei Eu nasci com o samba No samba me criei E do do nando do samba Nunca me separei Eu vou pra maracandralha Eu vou pra maracandralha Eu vou pra maracandralha Eu vou Eu vou de liforme branco Eu vou de chapéu de palha Eu vou Eu vou Comida danália Eu vou Se a análha não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só Sem a análha não quiser ir Eu vou só Eu vou só Vou só sem a análha Mas eu vou Eu vou só Vou só sem a análha Mas eu vou Eu vou só Vou só sem a análha Mas eu vou E aí